Olá pessoal, e a Virgínia começou a receber os familiares para o aniversário da Maria Alice, que será na próxima terça-feira, 30, ela vai completar dois aninhos, e ela mostrou a Maria Flor assustada, olhando a família, que ela não conhecia, né? Mas a Maria Flor é muito boazinha, ela só observa mesmo, inclusive o lado bom de fazer aniversário é essa reunião da família, eles acabaram de jantar todos juntos, e eu gosto muito de acompanhá-los por aqui, a Margarete e a Dada não param de brigar, são aquelas irmãs que brigam, mas se amam, não pode viver uma longe da outra. Gente, olha só quem chegou aqui em casa hoje, o Pedro Luiz de Belo Horizonte, junto com a Michele, a namorada, meu cunhadão Jadim também veio, tá ali curtindo a florjinha da vovó, você gostou do titio, neném? Você gostou do seu titio? Você tem um monte? E tá aqui a Melodizinha também, com o Gabrielzinho, e tá aí, acabaram de almoçar, chegaram, fizeram uma boa viagem, graças a Deus, vieram curtir o nível da Maria Alice, né? É isso aí, amores, bem-vindos. Amanhã chega o Guilherme com a família, chega amanhã. Ah, você podia estar aqui com a gente? Eu tô na área. Você podia estar aqui com a gente agora? Ah, você é uma besta. Essas meninas sabem cozinhar, comem no restaurante. É, 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 é. Ah, não é? Ah, não é caô. É, é, é. É que a gente tem muito que falar, né? Minha patrónia é foda. É foda mesmo, é dói. Vida dorada, meu amigo. Não, minha irmã, minha patrónia, não é fácil. É, com isso. Ah, eu não posso poder... Ah, eu entendo o que eu tô falando aí. É, com isso. Mas de vez em quando, a gente senta a pessoa. Ah, eu entendo. Vou ali tomar um banho Agora Gente, tiramos todas as flores daqui Tipo, muitas flores Tá tudo lá Né, neguinho? Agora a gente tá limpando Porque vai ter sushi Aí vamos fazer aqui E ó, a galera tudo aqui, ó Como é que é? Fala Que que é isso aqui? Barrigão? Gente, ela olhou pra mim Eu tava passando aqui Ela olhou pra mim e falou assim Ó, barrigão Barrigão, gigante E é o Gabriel que tá aqui dentro Né? Né, gostosa Ai, meu Deus Barrigão, fala aí, Gabriel Tirafinhas? Você vai papar? Maria, você vai papar? Gostoso Não, mamãe, boa noite Boa noite Boa noite Peixe Quem tem fome Tá aí, viu? Não Sushi sendo preparado aqui Ela não aguenta esperar não Peta neles Ele tem aquelas baladeiras Que sai da Resenha Família Pra ir pra balada Olha lá Ó Sempre tem, né? Na família Aí, o que que aconteceu? Eles deram alta pra ele Ele foi Gente, a noite aqui Ó, sushi Pega aqui, ó Olha só Tá gostando do sushi, Pedrinho? Muito bom, tia É? Muito bom É, isso aí, ó Noite de sushi nessa casa hoje Eu tô na hora Você é pepino, Jato Ó, mãe Mas que gostoso Gostoso é os peixes Tudo é bom Tudo é bom E tem esse fritinho aqui também, ó Não, mãe Ah, por isso aqui Comeu mais aqui, minha filha Três vasilhinhas Opa Quem comiu mais, afinal? Três arroz carreteiro com pequi É, pequi? Tinha pequi naquele arroz carreteiro Tinha, mas é Arroz carreteiro Arroz carreteiro Você comeu três arroz carreteiro? Mas deixa mais ir a vasilha, ó Mentira Mas ela falou que o meu Me lotou ela Tá, a mãe disso aqui Mentira Não, não é dessa mãe, não Eu tava lá nos outros dias Eu vi É dessa mais ir a vasilhinha, ó É uma colher Meia colher de sopa Essa é a vasilha preta É Isso aí Maior Para com isso Que eu comi Dá duas essa vasilhinha Não, não Eu loupei O negócio de você É uma grande É Agora, não Não, 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 não Seis anos Seis anos? É Desde quando ela começou Com o mês com xin Que ela veio Eu comecei a comer o quê? Eu comi em uma vez Você não sabe que você também Perdi Não gostei Eu comi uma vez Até que ela Eu ganhava de graça Lá em Valadares Quando ela era Influência lá De Valadares lá Tinha uma casa de chinês lá Que chamava ela pra comer A gente fez O japonês Casa de chinês É osso Meu bicho É osso Eu provei um peixe Eu provei um peixe Eu provei quase um peixe Tá As baladeiras estão indo pra resenha agora E nós ficaremos por cá comendo Dá um oi aí, gato Preparando sushi bom pra nós aqui Cuida lá Cuida lá Tá bom Tchau Tchau